Hi there! How are you? Eu sou o Teacher Christian, você tá no canal Doutor Inglês e esse é o quarto e último episódio de uma série muito bacana aqui do canal dedicada a te explicar o que são e pra que servem os principais exames de proficiência em inglês disponíveis no Brasil. No terceiro vídeo da série eu falei sobre o exame TOEIC. Se você tem interesse em saber pra que ele serve e como ele funciona, mas por algum motivo não assistiu esse conteúdo, fica comigo até o final que lá vai aparecer um link para te levar direto para esse episódio. Já nesse último vídeo da série eu vou falar sobre o CPE, que é a sigla para Cambridge Proficiency Exam ou Exame de Proficiência de Cambridge, que é o teste de proficiência em inglês de nível mais alto produzido pela Universidade de Cambridge. Ter esse certificado comprova que você domina a língua inglesa em um nível quase nativo e que tá apto a estudar ou trabalhar em qualquer tipo de ambiente que use o inglês como língua principal. Só que antes de falar pra você tudo sobre esse exame, te convido a se inscrever no canal se você ainda não tá inscrito e ativar as notificações pra ficar sempre por dentro de tudo que rola por aqui. A primeira coisa que você precisa saber sobre o CPE é que o nome dele mudou pra C2 Proficiency. Há algum tempo a Universidade de Cambridge vem alterando o nome dos seus principais testes e com o CPE não foi diferente. Portanto, não se esqueça, se você quiser fazer o teste de proficiência em inglês de nível mais elevado de Cambridge, precisa procurar pelo C2 Proficiency e não mais pelo CPE, beleza? O C2 Proficiency, que é reconhecido em todo o planeta, é elaborado pela Cambridge English Language Assessment, que é o departamento da Universidade de Cambridge dedicado à pesquisa de idiomas ao redor do mundo. Assim como acontece com os outros testes que foram abordados durante a série, A inscrição do C2 Proficiency deve ser feita online, no endereço que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Você pode realizar o exame em todas as capitais do país e em mais de 30 datas diferentes ao longo do ano. Atualmente, o teste pode ser feito em papel ou no computador, com duração de aproximadamente 4 horas para as duas versões. O exame avalia as quatro habilidades linguísticas, que são a compreensão auditiva, a leitura, a escrita e a produção oral. E por isso, ele está estruturado em quatro partes. A primeira parte, que dura 90 minutos, avalia sua compreensão em leitura, gramática e vocabulário. Ela possui um total de 53 questões em formato de múltipla escolha, preenchimento de espaços e correspondência, que são divididas em sete subseções. Todos os textos dessa parte são extraídos de livros, jornais, artigos de revista e da internet. A segunda parte, também com duração de 90 minutos, avalia sua capacidade de escrita. Nela, existem duas sessões. Na primeira, você vai ter que ler dois pequenos textos e escrever um resumo com os principais argumentos apresentados por eles, colocando no final a sua opinião sobre o tema que foi abordado. Esse resumo deve ter entre 240 e 280 palavras. Na segunda sessão, você deve escrever uma resposta para uma de cinco perguntas que são apresentadas pelo teste. Essa resposta deve conter entre 280 e 320 palavras. E é interessante notar que cada pergunta pede a escrita de uma resposta em um diferente gênero textual, que pode ser um artigo, uma carta, um relato ou uma crítica, por exemplo. Então, é importante que você conheça bem as características de cada um desses estilos de escrita. A parte 3 do exame avalia sua compreensão oral. Nela, você vai ouvir trechos de rádio, televisão e outros tipos de conversas entre nativos, e vai ter que responder questões relacionadas a esses conteúdos. Cada gravação é repetida duas vezes para você. Ao todo, essa sessão possui 30 questões, divididas em quatro subseções que levam aproximadamente 40 minutos para serem respondidas. Finalmente, a última parte do teste é dedicada à avaliação da sua produção oral em inglês. Essa sessão é realizada em três subseções, sempre acompanhadas de um avaliador credenciado por Cambridge, e leva cerca de 20 minutos para terminar. Na primeira subseção, o aluno faz o teste individualmente. Já nas duas últimas, esse teste é feito em pares. E fique atento, porque essa parte do exame pode ser marcada para um dia diferente das demais etapas do teste. Com relação à pontuação, o C2 Proficiency varia entre 180 e 230 pontos. Cerca de 30 dias após a realização do exame, o candidato recebe os seus resultados divididos pelas quatro competências, junto com a sua nota geral e o seu nível correspondente no CEFR, o Common European Framework of Reference for Languages, que em português é conhecido como Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas. Um aluno com resultado de 200 pontos ou mais é considerado aprovado no exame e recebe também o Cambridge English Proficiency Certificate, um certificado vitalício que corresponde ao nível C2 de inglês da CEFR. Bom, para terminar, se você tem interesse em fazer o C2 Proficiency, prepare o seu bolso, porque o valor do teste no Brasil hoje, dia 5 de junho de 2021, que é a data de publicação desse vídeo, é de R$ 1.045. Portanto, uma boa preparação é fundamental para que você não perca o seu tempo e nem o seu dinheiro. Com isso, terminamos mais uma série aqui do canal Doutor Inglês. Espero que ela tenha te ajudado a tirar todas as dúvidas sobre os principais exames de proficiência em inglês disponíveis no Brasil e sobre quais deles você deve escolher para alcançar os seus objetivos. Caso você tenha qualquer outra dúvida sobre esses exames, deixe ela aqui nos comentários ou entre em contato comigo pelo meu Instagram ou pelas minhas páginas no Facebook e no LinkedIn, beleza? E se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like e compartilhe ele com seus amigos. Nos vemos no próximo vídeo aqui do canal Doutor Inglês. Vamos desvendar o inglês juntos? Hands on!